Hoje é dia de um produto por semana. Ficou curioso e quer saber qual é o produto escolhido para essa semana? Então, vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bem, galera, hoje é dia de um produto por semana. E o produto escolhido para essa semana foi a máquina de acabamento da Kemei, a 1971. Realmente aí, ela se destacou entre as outras duas concorrentes. Ela teve aí 54% de aprovação na enquete. Então, hoje eu vou te contar tudo sobre essa máquina de acabamento. Galera, esse é o último vídeo da primeira temporada aí do quadro Um Produto por Semana. Mas aqueles que são membros do canal podem ficar tranquilos que não vão ficar órfãos. Porque vai chegar um quadro novo. E vocês vão saber aí pela enquete que vai ser lançada essa semana. Então, aguarda. Se você ainda não é membro e quer participar de enquetes exclusivas, tanto no quadro Um Produto por Semana que volta o ano que vem, e também esse novo quadro que vai surgir, aproveita e seja membro. Sendo membro do canal, você vai participar da enquete e também vai ter muitos outros benefícios. Só para você ter uma ideia, um desses benefícios é poder ter a sua pergunta respondida. Também vou indicar para vocês aí lojas, sites para você comprar os seus produtos com os melhores descontos. Então, ao se tornar membro do canal, você só tem benefícios. Agora que eu te passei esse recado aí, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não. É muito fácil, rápido e prático. Dece pouquinho o vídeo. Clica no Se Inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo aqui do quadro Um Produto por Semana, com certeza o YouTube vai te notificar. Ah, agora eu entendi! Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora para o produto! E lá vamos nós! Galera, e nós já começamos dando uma boa olhada aí na embalagem. Vamos ver aí se tem todas as informações. Vamos dar uma boa olhada aí nessa embalagem. Olha só, que caixa bonita aqui, ó, da Kemei 1971. Uma máquina de acabamento aí, muito bem feita aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, a caixa aqui na frente tem aqui a máquina em si, né? Já mostro aqui para vocês. Tem algumas informações aqui, ó, muito interessante. Fala que é uma lâmina em T, então é bem interessante para quem faz acabamento, quem gosta de fazer desenho aí, quem gosta de usar a imaginação aí para fazer acabamento, tanto no cabelo quanto na barba. Porque eu sei que tem muitos homens aí que gostam de fazer algumas coisas, figuras aí na barba. Então, tem quem goste e essa máquina vai ajudar bastante porque a lâmina é em T. Também tem uma informação bem interessante aqui. Essa máquina aqui é bem braba, muito bruta mesmo. Tem 6.000 RPM, muito forte essa máquina. Também tem o carregamento rápido, então você pode usar aí o carregador do celular, se você tem um carregador turbo, pode usar. Ela tem uma autonomia aí de 600 mAh aí de bateria. Então, é bem interessante, recheado de informações aqui, ó, os países onde a QMEI vende o produto. Bem legal mesmo, tem muita informação, galera. Aqui atrás, ó, fala sobre a máquina, sobre como é a sua construção. Então, tem muita informação, galera. A caixa está recheada aí de informações. Mas, como eu sei, vocês não querem saber da caixa. Vocês querem saber da máquina. Então, deixa eu colocar a caixa aqui do lado e vou mostrar para vocês. Olha só, galera, a máquina aqui, ó. Que sensacional. Você já vê que tem o logo aí, QMEI aí, ó, na lâmina em T. É uma máquina aí que tem o corpo cilíndrico. Não é grande, galera. Olha só, a máquina não é grande, ó. Praticamente cabe aí na palma da minha mão. Não é grande a máquina. É uma máquina pequena, leve. Ela tem aí 100 gramas, galera. Então, é bem leve. Então, se você é um profissional, é um barbeiro, está assistindo esse vídeo aqui, Essa máquina é bem leve aí. Dá para usar tranquilamente. O seu corpo aqui, como eu disse, é cilíndrico. E ele é bem rugoso. Tem uma pegada para não escorregar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só. É bem rugoso. Olha só. Então, é bem anatômico também. Uma boa pegada. Como eu disse, a lâmina é em T. E ela aqui, ó, é toda cortada. Não tem aqui, ó, carcaça. Então, facilita quem vai fazer aí acabamento, vai fazer desenho, para poder ver. Então, sensacional. Muito bem feita. Muito bem construída. Essa aqui que eu escolhi é preto com acabamento dourado. Mas tem outras versões. Tem uma versão dourada. Creio que tem outras versões também. Mas é essa versão que eu mais gostei, galera. Eu achei muito bonita mesmo. Ela tem aqui, ó, a saída USB tipo C. Então, se você tem esse carregador aí tipo C, vai ficar muito fácil aí de você recarregar a sua máquina. Como eu disse, se você usar um carregador turbo, ela vai carregar muito rápido. Ela carrega aí no máximo em duas horas. E você tem uma autonomia aí usando numa barbearia três horas direto. Pode usar três horas direto que não vai ter problema nenhum. Agora, se você vai usar para uso doméstico, como é o meu caso. Galera, fica aqui 10, 15 dias ou mais, galera. Porque não uso diariamente. E o meu caso aqui é bem pouco. É só para fazer acabamento, galera. E a lâmina dela é muito boa. Então, a gente já deu uma boa olhada aí na máquina. É uma construção bem legal, bem interessante. Mas o que vem com a máquina? Vamos mostrar aqui para vocês, galera. Vou deixar aqui a máquina de lado. Olha só. Veio quatro pentes de acabamento aqui, ó. Veio quatro pentes. Olha só. Se consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Quatro pentes. E quais são esses pentes? O tamanho aqui, ó. É um e meio, três milímetros, seis milímetros e nove milímetros. Então, dá para usar bastante. Usufruir bastante. Também veio uma escovinha aqui, ó. Para você fazer a limpeza, a manutenção da sua máquina. Veio também o óleo. Olha só. O óleo para lubrificar a máquina. E veio aqui, galera, o cabo. Olha só. Um cabo muito bem feito, né? Com a saída tipo C. Então, esse cabo aqui você também pode usar aí para o seu celular. Um cabo bem grande, galera. Então, se você tem uma barbearia, pode ficar tranquilo. Que é bem grande. Tem dois metros aqui de cabo, tá? É essa versão que eu tenho. Eu não sei se na próxima, talvez, você comprar. Se vai vir com essa versão aqui. Porque eu já vi que o cabo já mudou também. Parece que o cabo dessa máquina agora é um cabo aquele trançado. Não é mais esse cabo aqui, flexível. Mas é muito bom. E você tendo aí seu carregador de celular, você vai carregar tranquilamente. Também tem aqui, ó. Manual de instruções aqui, ó. Manualzinho de instruções. Tá? Ensinando como usar. Tranquilo. E é só isso. Basicamente, é isso que vem com a máquina. E a máquina, galera, é muito bem feita. Já que nós falamos aqui da construção. Já mostrei a caixa, tudo a embalagem. Agora nós vamos falar um pouquinho da qualidade desse produto. Será que realmente compensa investir um dinheiro nessa máquina? Galera, já vou falar para vocês que compensa bastante. Porque essa máquina aqui, ela é bem forte. Ela tem 6 mil RPM aí. Ela realmente aguenta o tranco. É uma máquina de acabamento. Mas, galera, pode cortar o cabelo. Com certeza, ela aguenta tranquilamente. E ela corta bem rente, galera. A lâmina é muito bem feita. Tem uma construção muito boa, galera. Então, ela corta bem rente. Chega até a zerar. Então, é muito interessante. Não é recomendado cortar o cabelo. Porque é uma máquina de acabamento. Porém, ela é tão forte que você pode usar aí tranquilamente que vai cortar. Outro detalhe que chama bastante atenção. Aí, eu vou falar para você que tem uma barba do tamanho da minha ou um cabelo comprido. Não recomendo você cortar o seu cabelo e a sua barba se são compridos. Por quê? Como ela é uma máquina de acabamento. Eu mostrei aqui para vocês que ela não tem carcaça. Ela é totalmente aberta. Por quê? Para que quem vai fazer o acabamento possa ver o desenho que está fazendo. Então, ela não tem aí a carcaça. Como ela não tem a carcaça. Olha só, galera. Quando você liga. Está girando aqui. O motorzinho está girando. Então, se você for usar para cortar a sua barba ou o seu cabelo longo. Com certeza vai enroscar. E pode ter aí um problema. Pode causar um acidente. Então, não recomendo. Não corte a sua barba longa ou o seu cabelo comprido com esse tipo de máquina. Não é só a Kemei. Outras empresas já fazem máquinas de acabamento no mesmo estilo. Então, não use para não ter acidente. É para usar para acabamento. Para você fazer a manutenção da maçã do rosto. Acertar a lateral. Também diminuir um pouco do tamanho. Mas aí, numa certa distância. Cortar o seu cabelo se ele for curto. Fazer o acabamento, o pezinho do seu cabelo. Se ele for curto. Porque não se recomenda aí para cabelo comprido. Então, se você quer uma máquina para fazer isso. Para cortar o seu cabelo e a sua barba. Aí, você vai ter que comprar outro modelo. Que venha com a carcaça fechada. Para que não aconteça nenhum acidente. Mas, tirando isso. É uma máquina excelente. Gostei bastante. Essa máquina aqui, você encontra aí entre R$100 a R$160. Então, acho que é um bom investimento aí. Procurando aí no Mercado Livre. Shopee aí. Dá uma boa analisada que você vai encontrar. Realmente uma máquina aí que chama bastante atenção. E que vale muito o investimento. Tanto para uso doméstico. Como uso profissional. Para um barbeiro usar aí. Porque está de parabéns. A Kemei fez um trabalho sensacional, galera. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Um produto por semana. Hoje, eu te falei tudo aí. Sobre a máquina de acabamento da Kemei. A 1971. Eu espero ter passado para vocês. Todas as informações de uma maneira tranquila. Coerente e bem sucinta. Mas, se ficou alguma dúvida. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que logo depois desse vídeo. A gente faz aquele bate-papo maroto. Onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo. Que está procurando uma máquina de acabamento. Para poder utilizar diariamente aí no seu trabalho. Ou mesmo em casa. Aproveitando. Segue a gente nas outras redes sociais do Barba Rouca. No Instagram. No Facebook. No Twitter. No Kawaii. Em qualquer rede social que você mais curtir. E se você chegou até aqui. Está gostando do nosso conteúdo. Passa a barba no like aí. Para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti